No Cazaquistão, protestos contra o aumento do preço do gás, usado como combustível, ganha dimensões maiores, com invasão de prédios públicos e repressão violenta aos manifestantes. Nem mesmo a renúncia do governo e a promessa de eleições antecipadas acalmaram os manifestantes. O presidente Kassim Yornar Tokayev, que já tinha declarado estado de emergência, pediu ajuda externa. Vladimir Putin e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar da região, já estão mandando tropas para conter a rebelião. A revolta começou no domingo, depois que o preço dos combustíveis dobrou nas bombas. A repressão inflamou ainda mais os manifestantes, que ganharam apoio de outros grupos da sociedade, num movimento contra a elite, acusada de se manter no poder de maneira autocrática e corrupta.